A Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas completa 28 anos e hoje realiza quase 600 mil atendimentos por ano. E o Complexo de Saúde São João de Deus fez uma homenagem para a ACOM. A gente sabe que a diferença de qualquer empresa, qualquer instituição, são as parcerias. E o Hospital do Câncer não seria nada se não fosse a ACOM. Então a ACOM tem um grande trabalho junto à sociedade, então nós temos que agradecer junto à ACOM também a sociedade de Finopolitana e da região. E a gente não poderia deixar de passar esses 28 anos sem estar homenageando a ACOM, que é uma grande parceira e parceiro a gente tem que honrar e homenagear. Um dos fundadores da associação recebeu uma placa comemorativa. Como idealizador, como cofundador e como presidente honorário, eu fico realmente muito orgulhoso do que está aí e do que está por vir. A unidade recebe pacientes de 53 cidades mineiras e no dia 10 de abril vai inaugurar um novo espaço para receber os pacientes que aguardam o atendimento. Desde que eu cheguei, fico muito incomodada com o Hospital do Câncer manter as pessoas aqui na porta. Tivemos problema na época da pandemia, tivemos que alugar um galpão ao lado justamente para poder acomodar melhor as pessoas. Como em breve a gente vai ter que desmobilizar para a questão da ampliação do Hospital do Câncer, Então, já para fazer isso, a ACOM disponibilizou o espaço do voluntariado delas, com um espaço muito humanizado, ar-condicionado, café, pessoas que vão ficar acompanhando, vai ter senhas para as chamadas. Então, esses pacientes que ficam esperando para consulta, para rádio, para químio, vão ficar em um local muito mais humanizado ali do outro lado da rua, esperando então o momento de serem atendidos. O Hospital do Câncer será ampliado e a previsão é de que as obras comecem ainda neste ano, com a duração até 2029. O novo prédio terá aproximadamente 20 mil metros quadrados e os leitos passarão dos atuais 28 para 170. Nós estamos nos trâmites, na Secretaria de Saúde, no Estado, está bem adiantado. O projeto arquitetônico executivo já foi aprovado, já está atendendo todas as diretrizes atuais, as RDCs, e estamos também com impacto social no município, que seria o trânsito, o meio ambiente. É a perspectiva que nos próximos um, dois meses a gente está dando entrada na licença de construção.